Esses dias a internet foi sacudida pela revelação de que uma ilustrador, uma desenhista, com uma conta no Instagram de centenas de milhares de seguidores, na verdade, copiava, plagiava ilustradores, desenhistas. Pra falar sobre o assunto e pra falar um pouco sobre direito autoral, eu chamei o... como é que eu vou descrever você? Eu sou um cara legal. Com certeza um cara legal. Ricardo Antunes é um grande ilustrador brasileiro, dos mercados brasileiro e europeu. Além de publicar a revista Ilustrar, a mais importante revista da área. Ele também é coordenador do Guia do Ilustrador, a publicação fundamental para a profissionalização de nós desenhistas. Além de ser moderador do Ilustra Grupo, que por anos foi o maior fórum de ilustração profissional do país. Portanto, a pessoa ideal para nos dar uma luz, para falar sobre direito autoral, sobre toda essa mixórdia que está acontecendo. Cuenta aí. Vamos falar um pouco de como se proteger, do que fazer nesses casos de plágio. Mas primeiro, Ricardo, em Minhas Gerais, conta pra gente o que aconteceu. Há uma ilustradora que tem um canal no Instagram e ela tem 500 mil seguidores porque ela posta todo dia vários desenhos. Todo dia. É uma produção estúpida. Ninguém consegue produzir tanto, criando tanta coisa boa. Obviamente, com 500 mil seguidores, você começa a chamar a atenção de muita gente, começa a chamar a atenção de empresas, ela começou a ser patrocinada. E, de repente, o Instituto Marielle Franco a chamou pra fazer uma campanha da prevenção do câncer de mama e pediu pra ela fazer umas ilustrações. E ela fez, foi aprovado, todo mundo, ê, que lindo. E, de repente, aparece uma outra ilustradora dizendo, peraí, essa ilustração é minha. Ela simplesmente copiou em cima e pôs o traço dela. Mas é minha, inteira, de cima a baixo. E eram várias ilustrações. E aí ela foi no site dela e descobriu que várias ilustrações dessa ilustradora foram copiadas. Aí ela começou a levantar essa lebre e outros ilustradores descobriram que os trabalhos deles também tinham sido copiados. E aí o que se percebeu é que essa garota, pra manter um ritmo absurdo de postagem, de coisas legais, ninguém consegue fazer isso. Então o que ela faz? Ela tem uma série de artistas que ela adora. Então ela pega esses artistas, pega mesmo, em cima, assim, decalcando, e passa o traço dela, pinta e assina, como sendo dela. Então o que se descobriu é que é um caminhão de plágio. A postagem, denunciando o que se passou, tem inclusive as imagens todas, tem 52 imagens, se você tiver alguma dúvida, 52, mostrando o desenho dela e o plágio, o desenho dela e o plágio. E não é só copiar o desenho. Ela copiou a ideia. Então são ideias muito legais que outras pessoas tiveram. E aí, então, quando estourou essa bomba, a menina quis se defender. E como é que ela se defendeu? Da forma mais errada possível. Primeiro que ela não assumiu que era plágio. Ela disse que é tracing, em que o tracing é quando, segundo ela, enfim, eu acho uma bobagem, mas ela disse que é quando você passa o traço ao redor e recria a imagem. Só que ela não recriou. O conceito, a piada, a graça da sequência, dos quadros, é todo igual. Mas ela disse que não, que tracing não é plágio. E é, óbvio. É uma coisa ridícula aquilo. Ela alega, então, que é tipo uma releitura. Cara, releitura é quando você olha uma coisa, você faz uma reinterpretação daquilo, enfim. Mas ela não, ela copia mesmo em cima. Falando em desenhar por cima, só para ilustrar para o pessoal, tem o famoso caso do ilustrador que fez aquele cartaz das eleições americanas de 2008 para o Barack Obama. A ilustração seria um tracing, um desenhar por cima de uma foto tirada por uma outra fotógrafa que não foi consultada. O que gerou uma batalha jurídica, com o ilustrador até tentando dar uma desperta e processando a agência dona dos direitos da foto antes que a agência processasse ele. No fim, o ilustrador teve que admitir que não só fez o tracing, como também destruiu provas para não se incriminar. E acabou sendo processado e condenado pelo Estado, tendo que pagar uma multa de uns 30 mil dólares, cumprir umas 300 horas de serviço comunitário e passar dois anos em liberdade condicional. Portanto, esse negócio de tracing não é tão simples assim, não é uma brincadeira de criança sem consequências. Ela pelo menos dá o crédito? Ela diz de onde que ela se baseou? Não dá o crédito, não dá o crédito. E ela assina embaixo, assina com o nome do canal que ela tem no Instagram. E quando disse primeiro, mas ainda falam, não, pô, três sem aplágio. E aí ela começou a dizer que, então, ela estava sendo perseguida por racismo. Então, ela começou a levantar uma questão racial que ninguém falou até então, ela que levantou, porque levantando essa questão racial, ela ia regimentar toda uma legião de pessoas para apoiá-la como se fosse efetivamente um problema racial. Mas isso é um papelão, né? A pessoa é pega no flagra, ela usa essa estratégia de se fazer de vítima, mostrando que não tem nenhum respeito pela causa que ela diz defender e nem pelas pessoas que acreditavam nela. E o problema é que no mundo de hoje, uma estratégia assim pode acabar colando para muita gente, né? Esse é o problema. O problema é que, dos 500 mil seguidores que ela tem, a maior parte das pessoas é molecada. E a molecada adora o desenho dela. E aí o pessoal fala, pô, mas ela está copiando. E é muita gente. Eu cheguei a ler vários dos comentários. Muita gente fala assim, não, mas o desenho dela é lindo, eu não me importo o que ela copie. Gente, ela está copiando. Não, mas ela ama o trabalho dela, ela viu, continua seguindo. Você fala, então, que mundo é esse que a gente vive? O senso de justiça, e o senso de direito autoral, e o senso de tudo aqui, foi pervertido. Em função de você manter 500 mil seguidores. E ela, obviamente, não quer perder isso. E olha como essas coisas se escalonam. A pessoa começa cometendo o crime de roubo de propriedade intelectual, plágio. Depois comete os crimes de difamação. E de falsa acusação de crime. É uma bola de neve de maldade, hipocrisia e malícia. E eu vejo que um problema aí é como explicar para o leigo, para o jovem, quão danoso é o plágio. Por que é importante defendermos os direitos autorais? Enquanto você é um rapaz que está em casa, morando na casa dos pais, e desenha só para se divertir, tudo é inconsequente. Você faz o desenho, ufa! A partir do momento que você mora sozinho, que você paga aluguel, você paga a conta de água, luz, você tem que comprar comida, você tem família para sustentar, e o teu sustento vem do teu trabalho, que é desenhar, e alguém vai lá e rouba o teu desenho, aí você vai entender por que é importante a lei de direito autoral. A lei de direito autoral, ela te protege para que os teus direitos como trabalhador e os teus direitos como criador daquela obra sejam protegidos. Senão alguém vai te pegar e vai estar ganhando dinheiro nas tuas costas. É, esse que é o ponto. Sem os direitos autorais, nós desenhistas, escritores, músicos, todos os produtores culturais, não teríamos como sobreviver. E toda a sociedade se empobreceria com isso. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para o Guia do Ilustrador, que tem uma sessão só sobre direitos autorais, além de diversas informações importantíssimas para a profissionalização de nós desenhistas. Não deixe de baixar e ler, e qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários. E antes de continuar o vídeo, eu vou lembrar que, por favor, compartilhe esse vídeo para informar mais as pessoas sobre a importância do direito autoral. Eu também estou pensando em trazer aqui para o canal um advogado especialista em direitos autorais para esclarecer melhor para a gente, mas eu vou desejar a minha opinião baseado naquilo que eu sei e que acredito pode vir a ser útil. A primeira coisa que eu faria é não atacar a pessoa que teria me plagiado. Qualquer ataque público na internet, coisa assim, pode ser usado contra você. Ao invés de atacar a pessoa, eu procuraria reunir provas, tirar prints, comprar o produto que teria a minha ilustração sendo usada sem minha autorização, com uma camiseta, um livro, para que eu tenha as notas fiscais de prova. E aí, com isso em mãos, eu consultaria um advogado. E convém que não seja qualquer advogado, não é, Ricardo? Convinha, porque advogado é igual médico. Você tem especialidades. Você machuca o teu joelho, você não vai no especialista dos olhos. Então, os advogados em geral, eles sabem mais ou menos como lidar com essa situação. Mas o advogado especializado em direito autoral, ele sabe exatamente onde dói. E aí o advogado pode entrar em contato com o plagiador e esclarecer as coisas, estipular uma indenização, porque há sempre a possibilidade de que não houve intenção de dolo, de que a pessoa realmente não estava informada sobre direitos autorais. Aqui tem uma sutileza que é importante entender. Esse caso, de novo, dessa garota que pegou, fez o três, falando abertamente, aquilo foi uma cafajestagem que ela fez. Ela pegou, ela sabia que era a ilustração de uma outra pessoa, copiou por cima mesmo de propósito. Não foi uma, nem duas, nem dez. Cara, tem cinquenta e duas imagens aí para você ver do que ela fez. Então, aqui é intencional. Agora, acontece... Algumas vezes, tá? Acontece de alguém, uma agência ou um cliente, o cliente fala assim, ah, eu preciso de um trabalho, vamos na internet pegar porque é de graça. Ele pega porque ele realmente acredita que é de graça. Ninguém falou para ele, cara, você pode levar um processo. E ele pega, de repente, a tua ilustração, põe lá numa camiseta, ou põe não sei aonde, e começa a vender. Então, quando você vai entrar em contato, a primeira coisa é avisar que ele fez uma coisa errada. Porque muitas vezes, já houve vários casos desses, a pessoa simplesmente não sabia. Ele falou, olha, me deram essa imagem, eu estou publicando, estou imprimindo, estou usando a caneca, a camiseta, não sei, e eu não sabia que pertencia a alguém. E aí, a primeira coisa que a pessoa fala desses casos, eu falo, pô, cara, desculpa aí, eu não sabia. E aí, você acerta uma indenização. Exato. Primeiro, reunir as provas, entrar em contato com o advogado, e aí, contatar o plagiador, a pessoa que fez uso, sem licença, das suas ilustrações, dos seus desenhos. Porque a coisa toda pode se resolver sem processos, com uma indenização, um acordo entre as partes. E claro, se for o caso de você estar lidando com um criminoso, como dessa história que ele estava contando, que a pessoa começa a mentir, começa a querer difamar você, e querer fazer mal, mal e cima de mal pra cima de você, você já fica protegido contra essas coisas. Às vezes as coisas da internet podem parecer brincadeira, pode parecer que não são sérias, mas a gente nunca sabe até onde elas podem ir. Então é sempre bom levá-las o mais sério possível. E eu quero agradecer muito ao Ricardo por ter passado esse tempo aqui conosco. Tchau! E aqui do meu lado agora estão dois vídeos pra você conhecer melhor o canal. Um em que o entrevisto e desenho a cientista e escritora Paola Geometti, que conta um pouco sobre a sua vida no gele do país da Noruega. E outro com o incrível restauro de uma revista em quadrinhos. Muito obrigado. Abração! E aí